Essa é a goiaba branca, essa aqui é a goiaba rosa ou goiaba vermelha, como queiram. Então é com esse intuito que eu quero começar o vídeo de hoje, mostrar para vocês e já provar de antemão que essa solução que eu vou apresentar para vocês funciona e vai dar resultados fantásticos. E o quanto difícil é a gente conseguir colher ela sem o famoso bichinho da goiaba aí. Hoje vou ensinar um passo a passo que você vai entender como se livrar não só do bichinho como da ferrugem também, com duas receitas orgânicas que você vai aplicar aí na sua chácara, no seu sítio e passar a colher goiabas lindas, livres da mosca e da ferrugem como essa daqui. Bom pessoal, nós temos aqui um ponto de escavação de uma galeria, provavelmente que o besouro amarelo ele escavou e depositou ovos nessa goiaba, ela já está no ponto de colheita. Mas provavelmente dentro existem larvas desse inseto. Não só o besouro, como a larva da mosca, da fruta, que são os que mais acometem as goiabeiras, acabam causando estragos e impossibilitando o consumo da goiaba. O controle da mosca e do besouro se faz já desde a prevenção, desde a poda, antes mesmo da frutificação. Abrir a copada e permitir a entrada do sol é um dos fatores que impede a proliferação de pragas e de fungos. Pragas como a ferrugem que causam estragos e impossibilitam o correto desenvolvimento do fruto e impedem a colheita de frutos lindos e bonitos como esse daqui. Por mais que você tome todos os cuidados, coletar frutos livres de pragas é uma tarefa bastante árdua e principalmente de forma orgânica, que é o nosso caso aqui. Não usamos defensivos agrícolas, herbicidas e inseticidas de maneira nenhuma, que eu acredito que seja o desejo de você aí que está me assistindo também. E como você vai conseguir isso? Essa solução é uma solução de caroço de abacate rica em tanino. O tanino é uma substância bastante pesquisada pela Embrapa. Eu gosto muito dos artigos científicos da Embrapa e costumo replicar as receitas que dão certo, porque lá tem pesquisa científica comprovada e produzir essa cauda, esse chá, não é muito difícil. Você vai utilizar dois caroços como esse daqui de abacate e vai conseguir fazer uma solução poderosa que vai inibir não só a mosca da fruta, mas também pulgões, coxonilhas, percevejos e qualquer outro inseto que possa querer atacar as suas frutíferas. E não só a goiabeira, todas as frutíferas aí que você tem na sua chácara ou no seu sítio. E você deve aplicar a solução não só nos frutos, como também nas folhas, por cima, por baixo, encharcar bem todas as porções. Posso aplicar o produto sobre os frutos? Pode e deve aplicar sobre os frutos. O tanino é uma substância adstringente, que impede o alojamento da larva e também da mosca. Então, tanto a mosca quanto a larva vão ter dificuldade de penetrar a casca das frutas. Qual que é a melhor fase para aplicar essa solução? Aplique essa solução quando o fruto ainda estiver verde, porque é nessa fase que a larva da mosca e a larva do besouro vão penetrar o fruto. Por isso, prefira fazer a aplicação dessa solução ao final da tarde, quando a incidência de sol for menor. Faça essa aplicação a cada 7, 10 dias ou 15 dias, ou no período de maior desafio aí da sua propriedade. Não há restrições quanto ao número de aplicações. Banhe bem as folhas, os frutos, os galhos. Capriche na aplicação e terá sucesso. O resultado virá e você vai conseguir colher goiabas lindas como essas daqui. A solução por si só não vai conseguir vencer a mosca, a larva do besouro ou mesmo o besouro adulto. Você vai precisar tomar uma série de cuidados. Dentre eles, recolher todas as frutas, cascas e resíduos de goiaba que tenham ficado próximos à sua muda. Frutos jogados no chão, como esses daqui, aumentam as chances de atrair a mosca e outros insetos para a sua muda de goiabeira. Com os frutos amarelados e prontos para colheitas como esse daqui, a casca já está mais fragilizada, mais mole e permite a entrada da larva e o depósito dos ovos da mosca com mais facilidade. Esse é o momento de você já ter colhido os frutos. Então a receita vai ser o seguinte, são duas sementes pequenas de abacateiro ou uma semente grande em um litro de água. Você vai ralar, picar, triturar ou macerar essas duas sementes para facilitar a extração do canino. Após essas duas sementes estarem raladas, você vai misturar numa panela com um litro de água. Pode até pôr um pouquinho mais, pois durante a fervura uma parte irá se perder. Pode colocar aí de 100 a 200 ml a mais. Aguarde ferver por 10 minutos e depois de esfriar, você pode então coar antes de colocar no borrifador. Isso vai evitar o entupimento do bico. Então você vai complementar, dentro do pulverizador com 5 litros, vai colocar 1 litro de solução. Uma parte de solução pronta para 5 litros de água. Importante pessoal, pode guardar aí entre 7 e 10 dias no máximo essa solução depois de misturada. O ideal é que você prepare essa solução e utilize o mais rápido possível, para evitar a perda da eficiência. a perda da eficiência. Além dessa receita, vou deixar também no link do primeiro comentário desse vídeo daqui, uma receita de calda bordalesa com todo o passo a passo, para você também evitar a ferrugem na goiabeira. Essa receita vale também para a goiaba serrana, ou goiaba do mato. É isso pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Quem ainda não for inscrito, se inscreva no canal, ative todas as notificações, assim não perde mais conteúdos como esse daqui. E é claro, se esse vídeo te ajudou de alguma forma, deixe o like, isso ajuda e fortalece o nosso canal. Um abração e até o próximo vídeo.